Corro ali! Aí não há! Mas por que eu não há? Aí! Aí! Aí ali! Não há! Não há! Não há! Não há! Não há! Espera! Tu queres? Eu não corro! Olha quantas velhas por aí! Espera! Está tranquilo! Como vai, Jair? Já está todo perfeito! Não há vida, filho! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ei! Diz, eu tenho horas! 5 horas de quarto! Diz, eu, joder! O meu irmão está vivo! De tarde, ele! Que algum dia... Antes falaste mais com ele! Eu não paro! Eu acho que isso é da conta que não...